Olá alunos da terceira série do ensino médio, vamos para mais uma proposta do nosso segundo trimestre. Por favor, peguem a apostila de vocês na página 8 e 9 para que possamos fazer a correção dos exercícios. Na página 8 temos exercícios de sala, número 1. A partir da leitura do texto, faço o que se pede em A e B. A ideia. É um texto de Augusto dos Anjos. Vamos para a página 9. Letra A. Respondendo a letra A, quem colocou assim. Nos versos, vendo a psicogenética e a alta luta e vendo a incérfala do escôncio que a constringe, observa-se a opção do autor pelo emprego de uma linguagem objetiva, científica e interessada pela anatomia humana. Então, nesses versos, ele fala muito da anatomia humana. Ele é objetivo, claro, e utiliza uma linguagem científica. Isso na letra A. Na letra B, explique a caracterização da língua no último verso do poema. No último verso do poema, voltando lá no poema, na página 8, bem aqui em cima. No mulambo da língua paralítica. Esse é o último verso. Então, na letra B, pede que você explique a caracterização da língua nesse verso. Quem respondeu que a língua é apresentada como um mulambo, como paralítica, pois não seria capaz de expressar a ideia, acertou. Vou para essa linha de pensamento. Pois a língua não seria capaz de expressar a ideia. Partindo para a questão 2, da página 9, vamos à resposta. Número 2 Procurava outras casas, mas nessas já estavam servidas. Naquela o salário era pequeno e naquela outra queriam que dormissem em casa e não trouxessem o filho. A criança, durante esse mês, viveu relegada a um canto da casa de uma conhecida da mãe. Um pobre quarto de estalagem, úmido que nem uma masmorra. De manhã, via a mãe sair. À tarde, quase à boca da noite, via a entrar desconfortada. Pelo dia em fora, ficava no abandono de internecer. A hóspede, de longe em longe, olhava-o cheia de raiva. Olhava-o cheia de raiva. Se chorava, aplicava-lhe palmadas e gritava colérica. Arre diabo, a vagabunda da tua mãe anda te saracuteando. Cala a boca, demônio. Quem te fez, que te ature. Aos poucos, a criança torrou-se de medo. Nada pedia. Sofria fome, sede, calado. Em um aluguesias, a olhos vistos da sua mãe, na casa de aluguel, não tinha tempo para levar o doutor do posto médico. Baço, amarelado, tinha as pernas que nem palitos e o ventre como de um batráquio. A mãe notava o livre-aquecimento. Os progressos da Amoleste desesperava, não sabendo o que ao vitre tomar. Um dia, pelos outros, chegava em casa sem-embriagada, escorraçando o filho e trazendo algum dinheiro. Não confessava a ninguém a origem dele. Em outros, mal entrava, beijava muito pequeno e abraçava-o. O filho de Gabriela, de Lima Barreto. Baseando-se no fragmento do conto, Comente a relação entre o contexto histórico brasileiro e a produção literária da prosa pré-modernista. Respondendo à questão. Número 2. Os prosadores pré-modernistas produziram uma literatura problematizada, ou melhor, problematizadora da realidade brasileira. A prosa é marcada por obras de análise e interpretação social, como, por exemplo, a denúncia de situações de preconceito, o subdesenvolvimento de algumas regiões. Nessa época, então, surge um nacionalismo crítico voltado para a exclusão de pessoas que não viviam, como eles diziam, a bela época brasileira, mas carências de toda a ordem. Essa foi a correção das páginas 8 e 9. Eu peço que vocês continuem na apostila respondendo os exercícios propostos ainda sobre o pré-modernismo das páginas 10, 11, 12 e 13. Ainda sobre o pré-modernismo, tá? Envie a resposta para o chat ou para o meu e-mail Eu aguardo as respostas até o dia 26 de junho, porque no próximo vídeo nós falaremos sobre as vanguardas europeias, tá? Será cubismo, será também sobre o futurismo, sobre o expressionismo, o dadaísmo, o dadaísmo, o dadaísmo, o surrealismo. Esse será o nosso próximo assunto, ok, galera? Façam as atividades, os exercícios propostos das páginas 10, 11, 12 e 13. Ainda sobre o pré-modernismo, tá? Até o número 12 da página 13 e enviem para o chat ou para a plataforma Senec Digital, para o chat, né? Ou para o meu e-mail, tá? Aguardo até o dia 26 de junho as respostas de vocês. O pré-modernismo foi uma fase da literatura brasileira que aconteceu, onde no Brasil passou por transformações econômicas, políticas, culturais no início do século XX. Esse foi o conteúdo que nós vimos, vimos os principais autores, que foi o Euclides da Cunha, o Graça Aranha, o Lima Barreto, né? E Monteiro Lobato, Augusto dos Anjos, onde foram explorados nesse exercício que nós fizemos hoje a correção. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, onde falaremos sobre as vanguardas europeias. Fiquem com Deus, até a próxima aula.